Curai os enfermos, limpai os leprosos. Essa palavra limpai aqui, leproso, não é propriamente dito aquilo que chama de asepsia, de fazer curativo. Isso aqui de limpar os leprosos, em outras palavras, era purificar. Qual é a questão do purificar? Limpar era purificar. Era fazer com que os leprosos, que tinham mancha no seu corpo, que tinham ferido no seu corpo, quando eles orassem, eles ficavam sarados. Aleluia! E de curai os leprosos. Porque eles já tinham, eles viram que Jesus fazia isso, não viram? Jesus fazia isso. Então ele diz aqui, curai os leprosos, ou purificai os leprosos. Ressuscitai os mortos. Não se tem muita, não se tem notícia aqui, de nenhuma dessas coisas aqui, mas se sabe o que aconteceu. Sabe o que aconteceu. Sabe o que aconteceu. Ressuscitai os mortos. E quem sabe, também, muito no sentido figurado, mas Ressuscitai os mortos. E diz aqui também, Expulsitai os demônios, e de graça recebeste, de graça dai. Ele diz, isso aqui vocês não cobram nada por isso, não. Não cobre nada por isso, não. Não faça isso aqui cobrando, não. Mas ele disse o seguinte, Na casa que vocês entrarem, Que vou receber, Lá ficai. E o que ele der, Para vocês comerem, Comei. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o que? Eu providenciarei, Deus vai tocar em alguém, E vocês não vão morrer de fome. Porque Jesus, no momento, Meu irmão, Não tinha ainda um ministério, Que ele tivesse dinheiro, Para dizer, vão que eu pago isso, pago aquilo. Não tinha. Então, Era preciso, necessário, Fazer um sacrifício. Mas ele deu poder, Ele deu autoridade. E o judeu em si, De um certo modo, Para onde ele ia, Eles eram também, Muito acessíveis, A esse lado social. Não tinha, Eles eram muito acessíveis. Chegava lá, Né? Mas ele disse que tinha alguém. Mas na casa que vocês, Chegarem, E lá, Se por acaso, Vocês não forem recebidos, Ele queria dizer assim, Não tente, Deixa lá. E saiam de lá. E saiam de lá. Se for possível até, Bata a poeira, Dos chinéricos, O que que ele está dizendo? Não era uma questão de, De protesto não. Era dizendo, Daquela casa, Daquela família, Eles não deu nada, Você não traga, Nem a poeira da casa deles. Ele não cuidou de vocês, Então, Deixa a poeira da casa deles, Na casa deles mesmo. Era isso que ele diz, Não era a questão de protesto. Então, Né? Não é a questão de protesto, Deixa tudo lá. A usura é tão grande, Que ele não, Nem sequer a poeira de lá, Você bate o chinelo lá, Para picar a poeirinha lá, Para não trazer nada de lá. Ele cuidava, meus irmãos, O Senhor cuida. Primeiro, Se o Senhor chama para ser discípulo, Se você foi chamado para ser discípulo, E você agora é chamado, Na condição de discípulo, Para ser apóstolo, Para uma missão especial, E nessa missão especial, Você recebe nome, Deus não manda ninguém, Ser nome, meu irmão. Nome é algo especial, né? Ele chama pelo nome, Você vai pelo nome, Você tem nome, Ele lhe dá nome, E nome fala muito, Da sua postura, Da sua identidade, Ele lhe dá nome, Lhe dá poder, Lhe dá autoridade, Esse é o mais importante, Meu irmão, E diz aqui, Para encerrá-los, Expulsai os demônios, E de graça recebeste, De graça dai, Ainda não é tempo de vocês, Cobrarem, Nada, Pelo ministério, Pela atuação de vocês, Vocês vão ter o necessário, Porque eu dou poder, Poder para vocês, Onde vocês chegaram, Que vocês, Curar alguém, Será se alguém vai deixar, Vocês, Sem comida? E Jesus limitou tantos, Em outra parte, Diz assim, Não leve nem ao foge, Não leve nem ao foge, Pode ir, Que vocês, Né, E depois, É dito, Especialmente, Na missão dos setenta, Depois, Que esses, Eles voltaram, Um alegre, Prazeroso, Senhor, Por onde nós, Passamos, Senhor, Foi um sucesso, Só, Mas, Jesus notou, Que eles estavam, Muito eufóricos, Muito, Assim, Como quer dizer assim, Que eles, Era assim, Os demônios, Nos obedeciam, Os demônios, Ficavam, Sujeito, Lá, E Jesus, Pensava assim, Será que vocês estão, Querendo dizer que, Jesus diz, É, Mas isso é bom, Mas se alegra, Fica, Alegre, Aquilo que Deus faz, Para o nosso intermédio, Irmão, A gente tem que se alegrar, Aleluia, Não é preciso fazer, Não é preciso fazer, Propaganda, Tem gente que faz, Uma propaganda, Quando Deus faz, Um milagre, Uma besta, Por intermédio dele, Ele espalha, Bota no facebook, Diz que Deus fez isso, E tal, Que ele fez isso, E tal, A coisa, Lousa, Irmão, O verdadeiro, Serve de Deus, Irmão, Ele é, Quando Deus manda, Fazer, Que ele faz, Porque Deus, Mandou ele fazer, Porque ele tem, O poder de Deus, Ele atribui, Tudo ao Senhor, Tudo é, Por parte do Senhor, Né? Aleluia, Né? Quando a pessoa, Pensa que é por ele, Vai atrás, Da pessoa, Que foi beneficiada, Como aquele moço, De, Eliseu, Que diz, Olha, Me dá aqui, Qualquer coisa, Que lá o negócio, Né? Que aquele moço, Nunca mais, Deixou de ser leproso, E nunca mais, Faltou leproso, Na sua família, Irmãos, É preciso, A gente ter cuidado, Com as coisas de Deus, É preciso, A gente ter cuidado, Com a obra de Deus, Não faça, As coisas de Deus, Não faça, A obra de Deus, Para você aparecer, Para você, Se notabilizar, Faça a obra de Deus, Com simplicidade, E faça o que ele mandou fazer, Que eu lhe garanto, Que aquilo que você fizer, Porque ele mandou fazer, Ele não te abandonará, Ele não te deixará, Aleluia, Ele te dará galardão, Aleluia, Vá quando ele mandar, Venha quando ele chamar, Pregue quando ele ordenar, Expulsa o demônio, Quando ele lhe dar poder, Diz aqui, Curai os enfermos, Limpai os leprosos, Que se essa palavra, Limpai, Que significa, Purificai, Isto é, Que eles ficassem sarados, Eles iam orar, E as manchas, As postemas, Dos leprosos, Se apagavam, E diz aqui, Para encerrarmos, Ressuscitai os mortos, Isto aqui, Pode ser aplicado, No sentido duplo, No literal, E também, De maneira, Podemos dizer assim, No literal, E podemos dizer assim, Também, De maneira, Figurada, Quando a gente, Chama uma pessoa, Perdida, Ela está, Morta, Nos seus delitos, De pecados, Se ela está morta, E reaceita Jesus, Se converte, Se reconcilia, Ela foi ressuscitada, Amém? Expulsai os demônios, Não é só, Jesus não disse assim, Expulsai aquele tipo de demônio, Assim, 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 Ele aqui, Ele aqui, Generalizou, Os demônios, Expulsai os demônios, E de graça recebeste, E de graça dai, Tem pessoas, Que as vezes, Se atrevem, Dizerem, Eu vou orar para você, Mas você vai, Abençoar, Me abençoar, Você vai fazer isso, Meus irmãos, Tenham muito cuidado, Que Deus, Portanto, Se digne, Abençoar a cada um, Dos irmãos, Para que possamos observar, Eu garanto, Irmão, Que a gente, Observando aquilo, Que Jesus falou, Aquilo que Jesus ensinou, Mas fazendo como Ele mandou, Fazendo como Ele quer, Quando Ele quer, Quando Ele manda, As coisas dão tudo certo, Há pessoas que pensam, Que Ele tem que fazer, Ele vai fazer, E Deus fica na obrigação, De aceitar o que Ele está fazendo, Né, Sem Deus ter mandado, Não, Não é muito assim não, Né, Portanto, Deus se digne, Em abençoar a todos, De maneira, Maravilhosa, De maneira gloriosa, Enquanto, Pode dizer amém? Amém! Amém! Amém!